A Prefeitura de Votuporanga e a Defesa Civil trabalham desde as primeiras horas da manhã para reparar os danos causados por uma chuva forte em diversos pontos da cidade nesse domingo, gente. Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 125 milímetros em todo o município. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até a manhã desta segunda-feira foram contabilizadas mais de 10 quedas de árvores. Muitas casas foram inundadas. Vários imóveis da área rural também ficaram alagados. Não foram registradas ocorrências de acidentes de trânsito ou outro tipo de ocorrência grave durante a tempestade. As represas do Açari Clube de Campo e da Avenida Pasqualino Pedrazoli chegaram a transbordar. O Parque da Cultura também ficou inundado. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, uma ponte que liga as cidades de Paris e Pedranópolis na região de Fernandópolis precisou ser interditada. Apesar do susto, nenhum morador se feriu.